Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Vou falar uma coisa para vocês, vocês pensam assim, é cálculo de quitanda, então eu tenho o Cássio, eu tenho o Walter, 300, eu tenho a massa molecada, que eu gaste mais 1 milhão com essa molecada, só o Cafu é 300, são 600, no ano 6 milhões 7,200, só dois jogadores no ano da 7,200, só dois jogadores no ano da 7,200, só dois. Eu queria perguntar para vocês, o Sub-23 que a gente usava na nossa época, quem estava suspenso ia para o Sub-23, o Davó não quis jogar no Sub-23, para que serve? É cabide de emprego, é para aquele caso que nós ficamos sabendo depois do Andrés ter contratado o rapaz de 27 anos para jogar no Sub-23. Não, você viu o que ele falou? Não, eu tinha que ter o impeachment meu, porque eu fiz isso e vocês não fizeram nada, tipo assim, nem isso vocês conseguem fazer, é deitando e rolando em cima de todo mundo. É justo fazer isso com o Corinthians, as maravilhas, Souza e Veloso, é justo. É muito chato, né Neto? O Corinthians já está quebrado. Olha, eu não tenho nada contra os atletas, cara, e eles que jogam em bola, mas eles vão jogar? Passa a bola, Maranhão. Eu sei, mas onde que eles vão atrás, né, de... Como é que eles conseguem? Jogador que não vira o titular no Corinthians, é um negócio incrível. Não, olha o do Cantilho. Mais de 23, cara. O Cantilho, o Cantilho, eu fiz a final pela Rádio Crack Neto do Atlético Paranaense contra o Júnior Barranquilla. Ele jogava muito mais de meia do que de volante. Pô, que bom é, que bom de bola. Pá, 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 pá. Mas, peraí, ele já era, quando jogava no Júnior Barranquilla, da Casa Soccer? Ou, então, lógico que não. Ou ele já veio com a Casa Soccer, quando o Corinthians teve interesse em comprá-lo. Ou alguém, né? Né? Olha a minha cabeça. Então, se eu tenho interesse em comprar, eu vou lá, converso direto com você, que é o presidente, meu irmão. Eu quero o Cantilho. Não, aí os caras viram empresários do rapaz que o Corinthians viu que é bom de bola. Porque, por isso, ele não me enganou. Entendi, entendi o seu raciocínio. Você entendeu, meu raciocínio? Eu quero o Cantilho. E aí você pede pra quem eu vá falar. Eu sei, vai lá ver pra mim. Não, eu disse, vai lá, você trabalha no Correio, vai lá ver o Cantilho, ver quanto é negociação. É, eu sou empresário. Aí ele volta sendo dos caras. Aí os caras tem o Cantilho e foram todos os outros. E se tu pegar... Quer ver quem vendeu pro Corinthians, né? É. Quem ele é? Porque teve a pressão. Porque esses números aí, desses jogadores tribunais... Não, sabe quanto tem ali, o Cascão? Eu acho que tem ali uns 3 milhões de reais. Por mês. Do que de salário? Não, por mês. De salário. Tem mais, né? Tem 20 e poucos. Você já falou 2, já deu uns 600. E esqueci do Cantilho. É, mas o Cantilho ganha mais uns 400. Isso aí já dá mais um milhão. E eu acho que dá uns 4 milhão ali. Quase 40% da folha. Que você traga 3 jogadores com valor disso tudinho. E isso? Que vão jogar, que vão dar... Um Hulk que foi pro Atlético. Por que que não pensou no Breno? Que foi pro Palmeiras. Não viram ele jogar? Né? O Patrick, o Patrick... O Patrick veio do esporte, cara. Esse Patrick é uma pica, velho. Você é pica de anta, velho. E ele tava livre até... Até meio do ano passado, ele podia assinar contrato com qualquer time. Não, e a elenca o esporte, que todo mundo era deles. E já não são mano do Corinthians. Cara, eu queria entender essa mágica. Alguém pode me explicar? A gente tem que chamar o Mr. M aqui pra ele... Mr. M. Não, mas... Mr. M é traíra pra caralho também com os mágicos, hein, velho. Entrega todo mundo. Então vocês tem que avisar. Que tá no YouTube. Ah, punheta? Ah, tá. Ah, pensei que era punheta. Vamos lá. O Palmeiras, o que fez? O que vocês três pensam em relação a isso? E é o São Paulo também, né? Veloso, Souza e Maravilha. O que vocês viram desses... Ah, o São Paulo jogou bem, viu, Neto? É. O São Paulo massacrou. Nossa. Bocafogo. Nossa, verdade. Mas também o Bocafogo foi rebaixado pra Série C. É, verdade. Série C do Brasileiro. É. Aí o Hernan Cresco... Massacrou e foi um a um o jogo. É, mas você ainda tem que... Estão reclamando a metragem. Aí entrou o Hernan Cresco com aquele terno, aquela pose toda, né? Todo o campo. Falou, agora vai. Com essa pose de... O São Paulo vai... Vai pra onde? Me dava a ideia, sabe, do... O primo pobre e o primo ruim. Do Chico Anísio? É. Falei, agora vai. Isso aí vai ser no mínimo cinco, seis. Que o que que... E aí ele falou... Aí o Hernan... Rápido, rápido. Mas ele foi muito vindo. Rápido, então. Ele usou a cartada na parte final. Aí ele falou, tem um cara que vai decidir. Quem? Hernanes. É, boa. E não deu nada. Souza, o que que você viu do jogo? Cara, eu não sei porque ele mudou... Estão reclamando desse lance aí, né? Fala que não tinha uma câmera, né? Foda-se, pô. Não tinha câmera lateral. Foda-se. Não tinha câmera mais. Esse zagueiro também. Tirou o Diego Costa, o cara jogou tão bem o jogo passado, cara. Quanto o Flamengo. E ele inventou, botou o Léo Pelé no... O drible que esse Léo Pelé tomou, você viu? Mas não pode chamar Pelé, né? É. Não pode. O drible desse, que é isso? Mas não pode. Esse negócio de massacre, pra mim não existe não. O massacre tem que ser... Tem que ser transformado em vitórias, entendeu? Olha, eu vou falar o que eu preciso. Se perder, se jogar esse mangácio de 1x0, tá bom pro treinador. Porque ele vai ficar inundido com essas chances todas que teve e a mesma formação. E aí, o Daniel Alves, de novo, jogando de meia esquerda, Veloso. É, mas... Aí é a visão dele. O Botafogo teve uma postura de chamar o São Paulo, né? De se defender lá atrás. É um cara... Foi um ataque contra a defesa. Mas é uma postura. É uma postura. É uma estratégia. O Galo usou... E, aliás, esse Marlon, se não me engano, pôr o nome do Pontinha lá, número 13... Marlon, tá certo. Ele ficava aberto aqui já pra puxar o contra-ataque. Ele é rápido. O Galo usou isso. Defendendo ali atrás com uma bola longa pra esse Marlon e deu certo. Porque todas as vezes o São Paulo sempre tá errado no seu posicionamento. Pode ver o gol. E nas costas do Reinaldo. Nas costas do Reinaldo e sempre os zagueiros correndo atrás dos atacantes. O Reinaldo sai. Continua com os mesmos erros. O Galo, que é observador, sabe que o Reinaldo sai. Deixou esse Marlon aberto lá. O Botafogo se defendendo e na bola longa. Mas o Botafogo é ruim. Agora, o Daniel por dentro, eu já não esperava mais com esse treinador. Vamos ver os próximos jogos, né? Mas se já começou por dentro, não tem. A sequência é a mesma, né, Sol? E ele já deu uma entrevista dizendo que o Daniel é importante e é importante na função que ele tá colocando. Não, mas só que o Vitor... Vocês viram a entrevista do Muricy? Os jogadores têm que se adaptar agora à grana que o São Paulo, ao salário. Vocês viram essa entrevista? Não. Alguém viu essa entrevista? O Daniel tá fora dos padrões do time. É, porque... Não, o Daniel tá ganhando pouco, né? Um milhão e seiscentos, né? Tá pouco, né? Não dá pra pagar as contas, né? Dá? Eu sei, né? Um milhão e seiscentos, cara. O que você faz? Não sei. Acho que eu vou comprar outra Piruacombi, um... Um Fusco igual o meu. Um Fusco igual o seu. Que eu acho que eu tô arrebentando. Não, mas o seu Fusco é caro. Eu vou comprar aquele mais humilde. Dolphine, Gordini, aquela LDO, Belinda. DKV, DKV. Eu vi um lindo outro dia, aí o velho cheio de pouso. Que está tanto, que está tanto. Esse aqui, tem o que engata aqui. Falei, nossa. Deve ser caro, filho. O meu grande questionamento com ele é esse, cara. Por que não vai lá pro lado, cara? Por que não... Porque ele não vai... Ele não vai mais jogar ali. Sabe? Não, ele não vai mais jogar ali. Dá um passo pra trás. Não tá legal. Pra mim, o São Paulo e o Palmeiras de novo é favorito pro título, não é, Veloso? Ah, é. O Palmeiras, principalmente no Campeonato Paulista aqui, o Corinthians não se acerta, o São Paulo não se acerta. O Santos com a molecada ainda... Até a próxima. E aí E aí Tchau.